Brunoso, um menor de 16 anos, foi preso pela quarta vez somente em 2022. Ele foi detido durante o patrulhamento da polícia militar ali em Taquari, região do Lago Norte, aqui do Distrito Federal. Tudo começou quando um policial que estava de folga avistou esse adolescente em atitude suspeita e com dois aparelhos eletrônicos nas mãos. Quando esse policial foi tentar abordar o adolescente, ele fugiu por um matagal ali da área. Foi quando o batalhão da polícia militar da região foi acionado, intensificou o patrulhamento e conseguiu, alguns minutos depois, localizar esse adolescente. Durante a abordagem, os policiais encontraram com um adolescente, um Playstation e um tablet. E quando foi questionado, ele confessou que tinha acabado de cometer o furto. Então ele foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente e lá os agentes constataram que essa era a quarta vez que ele estava sendo preso pelo crime de furto. O menor então ficou detido ali na delegacia e o Playstation e o tablet foram devolvidos ao dono.